Assim, Battle Toads é um jogo muito difícil, mas se você quiser pegar atalhos para simplificar o jogo, logo na primeira fase já tem o primeiro atalho, que é um Arp Zone. Você acerta esse carinha, já corre para cá, para cima, e você vai pular a segunda fase e vai diretamente para a terceira fase, que é a fase do Turbo Tunnel. Então são atalhos que o jogo fornece para quem quiser resumir o game de uma forma mais rápida. Pula, 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 pronto. Agora vamos pegar o outro Arp Zone. Como é que a gente vai fazer? Agora vai aparecer aquelas barreiras bem rápidas, nós vamos contar até 10. A primeira vem em cima, a segunda embaixo, a terceira em cima, a quarta embaixo, a quinta em cima, a sexta, a sétima, a oitava, a nove e a dez embaixo. A gente conta até 10, na décima você desce e pega o Arp Zone que vai pular a fase do Gelo e vai para a fase do Surf, que é a quinta fase. Vamos lá então. Aqui ó, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Pegamos o outro Arp Zone. Pulamos então a quarta fase, que é a fase do Gelo e agora nós vamos para a quinta fase, que é justamente a fase do Surf. Quer ver? Olha só. Então aí, mais um Arp Zone que nós mostramos. Um, dois, três, pula. Pronto. Agora vamos pegar o próximo Arp Zone. Deixa só essa plataforma descer um pouquinho. Pode ver, ela desce um pouquinho, aí você vai voltando pulando e aparece o Arp Zone ali em cima. Você pula, acerta nele, alcança ele, encosta e você vai pular a quinta fase, que é a fase do Surf e vai diretamente para a sexta fase, que é justamente a fase das Cobras. Então, é um outro Arp Zone que nós temos aí. Agora é só entrar aqui nesse buraco e nessa próxima parte aqui que nós vamos pegar o outro Arp Zone, bem no início. Já pula aqui, na hora que subir, dois para frente correndo e segura. Já vai cair diretamente no Arp Zone. Não pula, não faz nada. É só subir na parte da Cobra ali, dois para frente, segurar. Nós vamos pular a sétima fase, que é a fase do avião e vamos diretamente para a oitava fase, que é aquela fase que nós temos que ir subindo. Então, esse é o outro Arp Zone. Eu tenho três chances para pegar esse Arp Zone. Ou eu pego no primeiro rato, ou no segundo ou no terceiro. Vamos ver. Ok. Olha, quase! Essa bicura que eu tenho que dar nele, entendeu? Se eu der essa bicura nele, eu ia pular de fase. Eu ia direto para outra fase. E agora eu vou ter a segunda chance para fazer essa mesma coisa. Eu posso passar essa fase fazendo isso no primeiro rato, no segundo ou no terceiro. No primeiro eu já não consegui. Vamos ver se a gente consegue no segundo, então. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Segura o tempo acima. Tem que dar certo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aê! Consegui! Olha, esse Arp é difícil! Nossa! Consegui! Pensa num Arp difícil. Eu tenho três chances para pegar esse Arp. Ou eu faço, acerto esse chutão no primeiro rato. Ou acerto no segundo ou no terceiro. Pode ver que eu não enfrentei o chefão da fase. Eu pulei para a décima primeira fase. Então, é isso. Consegui pegar todos os Arp. E até a próxima demonstração de outros jogos. Falou, pessoal!